Jornal da Onda Jornal da Onda Olá, bom dia pra você, hoje é quarta-feira, trinta e um de março, Jornal da Onda está começando. Tem que o I, a temperatura é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, da Onda Oeste FM, bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar, olá ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, a imagem pelo Facebook, nosso canal no YouTube, pelo aplicativo, pelo site Onda Oeste FM ponto com ponto BR, também no Spotify, em podcast, siga-nos e ouça o nosso Jornal da Onda. Estamos também no FM em cem vírgula treze e agora os destaques para esta edição. E o I decreta quatro dias com apenas farmácia e postos de combustível abertos. Supermercado só entrega em domicílio. E decreto começa a valer a partir das oito horas da noite desta quarta-feira. PSF JPUI tem atendimento noturno exclusivo para covid. Assembleia e governo de Minas decidem e super feriadão. Ganhador da mega cena da virada de dois mil e vinte ainda não apareceu para sacar prêmio de cento e sessenta e dois milhões de reais. Prazo vence hoje. Estados Unidos já vacinaram pessoas com mais de trinta anos, dezesseis anos na semana e dezesseis anos na semana que vem. Mais de mil vacinas contra covid perdem eficiência após queda de energia em Minas. Taxa de licenciamento de veículos vence hoje. Justiça condena ex-marido a pagar cinquenta por cento das despesas alimentares dos cachorros. Nutricionista Caique Terra dá dicas para consumo de chocolate na Páscoa. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no se crede. Jornal da Onda. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete e oitenta e dois. Jornal da Onda. Muito bom dia pra você, são oito horas e trinta e quatro minutos, a gente começa esta edição de hoje trazendo as informações do novo decreto de Piuí. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, decretou ontem quatro dias de restrições mais severas contra o avanço da covid-dezenove. Apenas farmácias e postos de combustíveis estarão abertos ao público. Supermercados e restaurantes terão que funcionar de portas fechadas e apenas com entrega em domicílio. Esta é a fase com a maior restrição das atividades econômicas desde o início da pandemia. Em entrevista à imprensa, ontem à tarde, o prefeito de Piuí comentou sobre essa decisão. Devido ao feriado, nós estamos numa cidade que é uma cidade turística, né? Uma região turística, né? Tanto o Lago de Furnas quanto a região da Serra da Canastra. E o prefeito de Capitólio Cristiano, como é de conhecimento de todos, já foi noticiado pela imprensa, eh, tomou a decisão de fazer um fechamento, eh, mais intensivo das restrições comerciais e de circulação em Capitólio. Com isso nós provocamos essa reunião hoje e ficou decidido que Piuí também fará essas restrições. Só que assim, eu quero tranquilizar a população, em Formiga aconteceu esses fechamentos e a população tudo foi de uma vez no supermercado, comprar, eh, os alimentos pra estocar e aí virou um tumulto danado naquele local. Na em Formiga, no caso, aí todo mundo ficou sabendo disso nas redes sociais. Então, o nosso fechamento, ele será feito a partir de amanhã, oito horas da noite, ontem, hoje, o dia inteiro pras pessoas se programarem, amanhã o dia inteiro, eh, e vai ser só por quatro dias. Então, vai funcionar de oito horas da noite, de amanhã, no dia trinta e um de março, e vai retornar as atividades de acordo com onda roxa, que é o que nós estamos hoje, a partir de cinco horas da manhã de segunda-feira. Então, vou repetir, trinta e um de março, amanhã às vinte horas, vai valer esse novo decreto e mais restrições e vai retornar cinco horas da manhã da segunda-feira, no caso, o dia cinco de abril. É justamente pra dar tempo das pessoas se prepararem, sexta-feira já é feriado, sábado e domingo, né? As pessoas emendam o feriado, então o que vai ter de alterado seria na quinta-feira. Segundo o prefeito Paulo César Vaz, esse novo decreto é fruto de uma reunião entre autoridades regionais, visando a enfrentar a pandemia de forma conjunta. Essa decisão é uma questão de acompanhar as cidades da região, que elas vão adotar esse mesmo protocolo, porque hoje, por exemplo, no meu celular, ontem à noite, hoje, teve pessoas de capitório já me ligando, aqui não vai receber turista, eu posso mandar os turistas aí pra Piuí? Aí, na minha opinião, não vale de nada, uma cidade tão perto, quinze quilômetros como capitório fecha e a gente não tem uma medida mais austera aqui em Piuí, eu acho que não iria resolver tanta situação. Então, assim, eu sei que a situação realmente é muito difícil, é muito complicada, logicamente o prefeito, secretário, todo mundo da administração, imprensa, todo mundo, nós não queremos prejudicar ninguém, estamos reféns de conseguir um leito pra algum parente, algum amigo e não, não estamos achando esse leito, tá tudo ocupado, em passos, a UPA está cheia, o prefeito falou que não tem onde mais colocar paciente, a Santa Casa também está saturada, todos nós sabemos, a gente estava com mais de cem por cento da ocupação e nós dependemos dessas macro, dessa macro região que é passo, nós estamos inseridos nessa macro região. Bem, a advogada da prefeitura de Piuí, a Celi Cristina, ela explicou sobre o que poderá funcionar durante estes quatro dias. Farmácias e drogarias vão funcionar serviço essencial, postos de combustível, apenas para abastecimento, gente, lavador não. Supermercados e restaurantes vão funcionar de portas fechadas, apenas vão trabalhar no sistema delivery, delivery, só entregas, é das seis da manhã até às zero horas. Então até meia-noite pode entregar, depois da meia-noite não. Não vai ser permitida entrega na porta do estabelecimento, que é o serviço de balcão que eles falam, não será permitido. E o setor de saúde que vão funcionar, né? Setor de saúde, limpeza urbana, abastecimento de água, tratamento de esgoto, só isso. Os serviços funerários também vão continuar na forma dos decretos anteriores, serviço de segurança pública e privada e geração, transmissão, manutenção de energia elétrica. Imprensa também, né gente? Questionada sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas, a advogada disse que o município não adotou essa medida. Não, o município de Piuí não aderiu a com relação a esse ponto, não. Porque até mesmo porque a fiscalização, se o supermercado vai fazer a entrega, né? A delivery, não teria como a gente fiscalizar isso, então nós não inserimos no nosso decreto. Segundo a advogada, a entrada de pessoas no município de Piuí ficará restrita a moradores, proprietários e prestadores de serviços e transportadores referentes às atividades comerciais que poderão funcionar. Essa fiscalização será feita nas barreiras sanitárias. Pra evitar que pessoas de outras cidades, né? Venham para a nossa cidade e isso tá muito claro no decreto, proibido mesmo, pra pra que a gente consiga eh um resultado, né? Mais efetivo. Obras de construção vão poder continuar trabalhando? Não, não, não vai poder, não poderão funcionar. Bem, para quem descumprir o decreto, haverá multa e suspensão da atividade comercial, é o que explica a advogada. O artigo 5º que fala da questão da multa, porque o descumprimento desse decreto vai acarretar uma multa. Essa multa no valor de 10, o PFP, que é a unidade padrão do nosso município, uma suspensão do dobro, uma suspensão das atividades no prazo, o dobro do decreto. O nosso decreto são pra quatro dias, aí a suspensão será por oito dias. Essa é a penalidade. Bem, são oito e quarenta e um, o decreto, como já dissemos, ele terá início hoje, a partir das oito horas da noite. Então, é importante que você se organize do ponto de vista da necessidade de comprar alimentos para evitar aquelas filas grandes nas portas do supermercado, como já aconteceu ontem à noite, é natural que isso aconteça, mas se organize da melhor forma para que você possa passar esses quatro dias, esses quatro dias e também é importante deixar claro que vai poder fazer esse pedido de compra pelo sistema de delivery em todos os supermercados aqui da cidade. Oito e quarenta e dois, agora vamos falar de uma novidade, o PS, os PSFs de Piuí, três PSFs de Piuí, iniciaram ontem o atendimento noturno exclusivo para atender pessoas com covid. As pessoas com suspeita de covid tem mais uma opção de atendimento. Teve início ontem, terça-feira, o atendimento noturno exclusivo para covid. Três PSFs farão o atendimento de toda a população. A repórter Roselia Morim conversou com a secretária de saúde do município Rosângela Guerra, que traz mais detalhes a partir de como vai funcionar. Terça-feira trinta começaram então a funcionar alguns PSFs aqui do município, eu gostaria que você explicasse como será o funcionamento dos PSFs à noite. A gente inicia esse horário noturno, que é de dezessete às vinte e uma horas. Em três PSFs aqui no Donatino e Totonha e Tomé, nós vamos estar atendendo também PSF José Martins, que é o central, e no PSF Tó e Rural, eles são uma unidade só. Lembrando que as pessoas que fazem parte do PSF Maria Rezende poderão ser atendidos nessa unidade, Totonha e Tomé e Donatina. Também, Sudário dos Santos e PSF em Ofermino, também poderão ser atendidos no PSF José Martins, que é o do centro. E também o PSF Joaquim Terra e Bolsoé Costa, também serão atendidos no PSF Tó. Para facilitar, a gente não precisar de fazer rodízio. A gente tem uma dificuldade de médicos, né? Ainda mais nesse período noturno. Então, a gente conseguiu só três médicos, né? E esses três médicos que vão trabalhar pra gente nesse período das dezessete às vinte e uma, a fim de desafogar um pouco a Santa Casa e até mesmo as equipes de saúde da família. E esse atendimento noturno será também para covid? É exclusivo pra covid. Se as pessoas tiverem algum outro problema, vão ter que ir na Santa Casa mesmo. Exclusivo, inclusive a gente tá aqui, cês tão vendo o pessoal tá tá sendo atendido aqui no momento, só pessoas com suspeitas ou pessoas com covid positivo que são aqui. Esses atendimentos noturnos serão somente nesses PSFs, por quanto tempo será esse atendimento? Roseli, a gente pensou de imediato, né? Como é emergencial, durante uns três meses. Se a gente achar que isso aí prevalece, né? Dura mais um pouco, a gente pode estender sim. Bem, são oito e quarenta e cinco, uma boa iniciativa do município de Piuí, dar mais eh agilidade nesse atendimento, desafogar o atendimento da Santa Casa, mais opção de horário pras pessoas serem atendidas, parabéns administração. Bem, vamos falar agora em relação a aos números da covid aqui no município de Piuí. Nessa terça-feira o boletim da covid de Piuí registrou vinte e nove pessoas recuperadas da doença. O número de casos positivos nessas nessa terça-feira foi de vinte e oito. Trezentas e oitenta e cinco pessoas estão tratando a doença em casa. Vinte seguem internadas com covid, sendo quinze na Santa Casa de Piuí e cinco na Santa Casa de Passos. Suspeitos com covid são quatrocentos e trinta e oito que estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do município. Ontem foram realizados cinquenta e nove exames de covid no município. Bem, o boletim da Santa Casa de Piuí divulgado ontem à noite informa que vinte e duas pessoas estão internadas em leitos clínicos e restam apenas quatro vagas. Ontem também foi registrado um óbito de uma pessoa que estava internada na Santa Casa de Piuí, pessoas de cidades da região, foi registrado ontem. Segundo o boletim, há duas pessoas entubadas aguardando vaga em UTI. Eh ontem também uma pessoa que estava internada recebeu alta do tratamento da covid. No momento são quinze pessoas de Piuí internadas na Santa Casa de Piuí, duas de Guapé, uma de Pimenta, uma de Capitólio e três de São Roque de Minas. Bem, são oito e quarenta e seis, a Assembleia de Minas e o governo de Minas desistiram de promover aquele super feriado que nós noticiamos ontem, a previsão era de estender o feriado prolongado aí eh a partir da semana que vem, segunda, terça e quarta. Então, os deputados e também o governo de Minas desistiram dessa ideia de fazer um super feriado a partir de segunda-feira próxima. A reportagem é de Edilene Lopes da Rádio Itatiaia. O governo do Estado e Assembleia Legislativa desistiram do mega feriado prolongado que começaria na próxima quinta-feira e terminaria na quarta-feira da semana que vem. A proposta conjunta estava em um projeto de lei que vai ter essa parte retirada. Serão mantidas no texto as autorizações para convocação de voluntários e contratação de estagiários e aposentados com formação para atuação na área da saúde que de acordo com o deputado Agostinho Patrus do PV, presidente da Assembleia Legislativa, é a parte mais importante do projeto. É nós buscarmos a causa do não atendimento. Algumas regiões precisam de médicos, portanto, o projeto tarta da facilidade a contratação de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de uma série de outros profissionais que são necessários nesse momento, trata também da questão dos medicamentos, ou seja, aquele município que está com medicamento sobrando, pode emprestar para o município vizinho por um período até que o município consiga repolo e aí a gente ter a otimização dos medicamentos em cada uma das cidades de Minas Gerais. Trata também de um banco em que os profissionais de saúde vão poder se cadastrar e a Secretaria do Estado de Saúde vai poder indicar aonde o profissional possa prestar o seu serviço, ou seja, nós termos voluntários no estado, porque realmente o que nós vivemos, o que nós passamos no nosso estado é um momento de guerra. Ouvimos o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa. Em relação ao feriado, a proposta era antecipar os feriados de vinte e um de abril deste ano e dos dois próximos anos, que passariam a ser na próxima segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, depois do domingo de Páscoa. Em nota conjunta, na justificativa ao governo e Assembleia afirmam que a eficácia da antecipação requer maior embasamento técnico e estatístico, ou seja, não há comprovação de que fosse surtir o melhor efeito. Durante a discussão do projeto, na parte da manhã, antes da divulgação da nota, o deputado Guilherme da Cunha do Novo, mesmo sendo da base de governo, que fechou a proposta com a Assembleia, demonstrou preocupação com o fato de os mineiros viajarem e voltarem infectados. Além de discutir o projeto que deve ser votado hoje à tarde, a Assembleia hoje na parte da manhã ouviu na chamada CPI dos Fura Fila, a presidente do Conselho Regional de Medicina, Sibeli Alves Carvalho, que afirmou que quando os administrativos da Secretaria Estadual de Saúde começaram a ser vacinados, no dia dezenove de fevereiro, muitos profissionais da linha de frente no estado não estavam vacinados e que ainda hoje muitos médicos estão sem vacina e que diversos profissionais de hospitais deixaram de ir para a linha de frente de combate a covid por medo, porque não estavam imunizados. Repórter Edilene López. São oito horas e cinquenta minutos, Roseli Amorim, seja bem-vinda ao Jornal da Onda, bom dia pra você. Bom dia Edgar, obrigada, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, vamos falar aqui de vacina, mas vamos falar de outra parte do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já vacinaram pessoas com mais de trinta anos e pessoas com dezesseis anos vão ser vacinadas semana que vem, é isso? É isso mesmo Edgar, o sonho de todo brasileiro já acontece nos Estados Unidos. Após os idosos, todas as pessoas com mais de trinta anos começaram a ser vacinadas ontem, terça-feira, trinta em Nova York. Já os adolescentes com mais de dezesseis anos serão vacinados a partir da semana que vem. Ainda segundo a Casa Branca, até meados de abril, o governo Joe Biden pretende levar a vacinação para noventa por cento da população adulta do país. Abre aspas, para a enorme maioria dos adultos não será precisa guardar até primeiro de maio. Vocês poderão tomar a vacina em dezenove de abril, fecha aspas, anunciou o presidente democrata nesta segunda vinte e nove. Biden fez menção a primeiro de maio porque essa é a data colocada como meta pela Casa Branca. Até lá, quando marcarão cem dias do novo governo, o presidente quer ter aplicado duzentos milhões de doses. Isso representa o dobro da meta anterior já alcançada. Levantamento da agência Bloomberg mostra que cento e quarenta e seis milhões de doses foram aplicadas até esta segunda. Ao todo, segundo o comunicado da Casa Branca, o número de farmácias credenciadas a aplicar as vacinas saltará de dezessete mil para quase quarenta mil nas próximas semanas. Biden quer um posto de vacinação até oito quilômetros da casa de cada norte-americano. Também haverá apoio financeiro para fornecer assistência com a logística das doses que devem ser aplicadas em idosos em situação de maior risco ou pessoas que não possam se locomover aos postos de vacinação. Mesmo com sucesso na vacinação, Joe Biden pediu que a população não baixe a guarda contra a doença. Ele pediu que todos continuem usando máscaras e falou que pandemia ainda está longe do fim. Usem máscaras, é um dever patriótico, afirmou ele. Abre aspas, fizemos um grande avanço a respeito da covid-dezenove, mas novas variantes estão se espalhando rapidamente. Agora não é hora de baixar a guarda, temos que segurar a onda enquanto vacinamos o país. Fecha aspas, disse Biden em mensagem nas redes sociais. Bem, enquanto os Estados Unidos, país de primeiro mundo está aí com a vacinação muito avançada, anos luz do que a gente aqui, eh aqui no Brasil ainda a gente continua divulgando números exaustivos de mortes todos os dias, né? Já era pra gente tá também no ritmo bem avançado, mas a fé e a esperança que nos movem de dias melhores não deixa a gente baixar a guarda também. Eu acredito que agora a vacina no Brasil tá tomando um ritmo diferente, está tendo mais vacinações, chegando mais vacinas e a gente espera que tão logo possamos aí vacinar as pessoas de de idade mais baixa, né? Como nos Estados Unidos começando pessoas de dezesseis anos, então isso é muito importante. Roseli, mas temos aqui alguns percalços também que acontecem, eh mais de mil vacinas contra a covid perderam a eficiência, a eficácia após uma queda de energia em uma cidade de Minas Gerais. Isso, Edgar, mais de mil doses da Coronavac foram perdidas na cidade de Presidente Olegário, que fica na região do Alto Paranaíba, localizada no interior de Minas. Todos os imunizantes foram descartados nesta última segunda-feira. A prefeitura informou que a vacina perdeu o efeito após uma queda de energia elétrica ocorrida no fim da semana. Ao todo, mil e quarenta e sete doses que estavam armazenadas em uma das câmaras frias do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde no centro de Presidente Olegário perderam a eficiência. O município informou que no último fim de semana a cidade sofreu uma queda de energia elétrica e que o sistema de religamento por meio de baterias do centro de saúde não funcionou. O problema só foi identificado na segunda-feira quando os profissionais que atuam no local chegaram para trabalhar e perceberam que o refrigerador estava desligado. Desta forma, as doses da vacina contra a covid-dezenove já haviam ficado fora da temperatura necessária e perderam a eficiência. Além dos imunizantes contra a covid-dezenove, outras duzentas e noventa e uma doses de outras vacinas que fazem parte do calendário básico foram perdidas devido ao problema. Por meio de nota, a CEMIG informou que no sábado vinte e sete, uma máquina agrícola derrubou uma torre de linha de distribuição entre as subestações de Araxá e Jaguará. Muito bem, lamentável isso, né? Roseli, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia pra você, você continua aí trazendo as informações do que acontece no município de Piuí, na região, referentes aí às informações importantes que a população precisa sobre o novo decreto, sobre a situação da covid e vamos firmes. Vamos firmes, bom dia a todos. Oito e cinquenta e cinco, vamos chamar agora a Amanda Sampaio, trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. Nesta quarta-feira um ciclone extra-tropical dará origem a uma frente fria que avança ao largo da costa do sudeste, por isso há risco de temporais a qualquer hora, especialmente em áreas do sul fluminense, como a região do Grande Rio e também sobre a região dos lagos. Também pode chover forte a qualquer hora na região do Vale do Paraíba e entre a capital paulista e a Baixada Santista. O dia deve começar com um pouco de chuva entre o extremo sul de Minas e a zona da mata, mas aos poucos o sol aparece e volta a chover nessas áreas entre a tarde e a noite com risco de temporais. A chance para chuva forte entre a tarde e a noite também aumenta no extremo norte fluminense e também sobre o Espírito Santo. Na região de Belo Horizonte, em grande parte de Minas e entre as regiões de Sorocaba, Campinas e Ribeirão Preto, o dia ainda começa com muito sol e as pancadas serão muito isoladas apenas entre a tarde e a noite. O tempo segue firme no extremo norte mineiro e em todo o centro-oeste paulista. A mínima prevista em São Paulo é de dezessete, máxima de apenas vinte e cinco graus e no Rio o calorão diminui com máxima prevista de vinte e oito graus. Agora a previsão do tempo para Piuí região. Para esta quarta-feira, trinta e um de março, a previsão para Piuí e região. É de sol, aumento de nuvens de manhã, a possibilidade de pancada de chuva, a tarde e a noite, a temperatura varia entre dezesseis a vinte e oito graus, a umidade relativa do ar. Varia de trinta e nove a oitenta e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Bem, são oito e cinquenta e sete, quero trazer uma informação pra você, ouvinte do Jornal da Onda. Atenção você que já tomou a segunda dose da vacina contra a covid-dezenove há mais de vinte dias. O Certos Laboratório e Saúde de Piuí traz uma novidade. O exame de anticorpos neutralizadores. O que é este exame, Edgar? Esse exame vai investigar a eficácia da vacina para prevenir a infecção e o desenvolvimento da covid-dezenove. O resultado fica pronto em até um dia útil. O Certos Laboratório e Saúde é pioneiro no centro-oeste de Minas em tecnologias que apoiam o combate a covid-dezenove. Certos Laboratório e Saúde fica na Praça Guia Lopes, anexo a Santa Casa de Piuí. Informação pelo telefone três três sete um noventa e cinco onze ou pelo WhatsApp nove 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 meia cinco zero dois zero zero. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. São oito e cinquenta e nove, olha, quem poderia imaginar que o ganhador do sonhado prêmio da Mega Sena da Virada não apareceria até o momento para receber seu prêmio. Mais de cento e sessenta e dois milhões de reais aguardam pelo vencedor desde o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte é o que informa a Caixa Econômica Federal e hoje quarta-feira o montante de cento e sessenta e dois milhões de reais será repassado ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior o FIES caso o dono da bolada não apareça para retirar o prêmio. O sorteio realizado nas últimas horas de dois mil e vinte fez dois vencedores um de Aracaju Sergipe e um de São Paulo capital o sergipano sacou a outra metade e já vive longe da preocupação dos boletos já o paulistano que fez aposta pelo canal digital da Caixa não apareceu ainda para refrescar a memória as dezenas sorteadas não aqui na matéria não tem as dezenas não a Caixa informa que o prêmio poderá ser retirado até o limite do horário bancário desta quarta-feira dia trinta e um em toda lotérica em toda loteria da Caixa o prazo para sacar os prêmios é de noventa dias três meses a contar do dia do sorteio então tem uma bolada esperando o ganhador até hoje né no horário de funcionamento do banco da Caixa Econômico Federal para ele retirar essa bolada bem pelo jeito ele não sabe que tá com esse dinheiro todo aí. É verdade são nove horas e um minuto a Laura Ostalácio ela traz a informação agora de que a taxa de licenciamento do veículo está vencendo hoje trinta e um de março vamos ouvi-la. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Olha só a taxa de licenciamento de veículos vence hoje. Encerra-se hoje dia trinta e um o prazo para pagamento da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo de dois mil e vinte e um. O tributo tem o mesmo valor de cento e doze reais e quarenta centavos para todos os tipos de veículos emplacados no estado de Minas Gerais. O não pagamento da taxa de licenciamento no prazo gera uma multa diária de zero vírgula quinze por cento a doze por cento de acordo com o tempo de atraso. Os juros são calculados pela taxa Selic. A quitação da TRLAV é uma das obrigações que devem ser cumpridas pelo proprietário para que a situação do veículo seja considerada regular pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN-MG e pelas autoridades de trânsito. Bem, a Laura também traz uma reportagem agora de que a Justiça de Minas Gerais condenou o ex-marido a pagar cinquenta por cento das despesas alimentares dos cães que ficou com a mulher. Vamos ouvi-la. A Justiça condenou um ex-marido a pagar cinquenta por cento das despesas alimentares dos cães do ex-casal. Um homem de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, terá que pagar duzentos reais por mês a ex-mulher referentes às despesas de alimentação dos seis cães, uma pensão para os animais. A decisão é da quarta vara cível da comarca de Patos de Minas. A autora da ação alegou que depois da separação, os animais ficaram sob a guarda dela e que os gastos com alimentação giram em torno de quatrocentos reais mensais. Por isso, reivindicava cinquenta por cento desse valor. Além disso, a mulher disse que os seis cães foram adquiridos durante o casamento, existindo uma relação afetiva com o casal. Em sua sentença, o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção destacou que ao adquirir um animal de estimação, o indivíduo se compromete a prestar a assistência necessária para a sobrevivência e integridade física do animal e que o fim de um casamento não afasta essa obrigação. Todavia, não se pode ignorar que os animais são seres dotados de sensibilidade e não podem ser equiparados de forma absoluta a coisas não vivas, disse o juiz. O ex-marido não contestou o pedido da autora da ação de custear a alimentação dos cães. O processo corre em segredo de justiça. Eu sou a Laura Estalácio para o Jornal da Onda. São nove horas e quatro minutos. No próximo domingo, é o domingo de Páscoa. Presentear e comer chocolate são tradições. O nosso colega, locutor Gabriel Wenderson, conversou com nutricionista Caique Terra. Ele deu dicas sobre alimentação para o almoço de Páscoa. Vamos ouvi-los. Olá, Edgar Rodrigues e todos os ouvintes do JO. Eu estou aqui no Estalo Supermercados pra gente falar de uma época que todo mundo gosta, que é a Páscoa. Estou aqui com o Caique Terra, nutricionista, e a gente vai tirar a dúvida de muita gente aqui, viu? Caique, então, na sexta-feira e no domingo, o pessoal costuma se reunir, né? Faz aquela tradicional reunião em casa, né? Pra almoço, preparar ali um jantar. Como que é fazer uma refeição inteligente aí? Conta pra gente. Devido a toda essa pandemia, tudo que tá acontecendo, creio eu que a aglomeração das famílias vão ser menor, mas não vai ser nula, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim. A quantidade de alimentos que a gente vai ingerir, tanto na sexta quanto no domingo, depende de como que a família, a tradição familiar, né? Primeiramente, são várias dicas que a gente pode dar, mas uma que eu posso citar aqui seria ingerir um pouco de água antes de cada refeição. Isso ajuda na sociedade, pessoas que estão buscando emagrecimento. Outra dica muito bacana é a gente usar pratos pequenos, né? Hoje em dia, não sei se vocês já repararam, né? Que em restaurantes os pratos são cada vez maiores. Isso faz com que as pessoas acabam comendo mais. Kaique, em relação às crianças, alimentação das crianças, falando ainda em Páscoa, qual que são as indicações? É as mesmas dos adultos ou tem uma indicação ali especial para as crianças? Sim, na verdade as crianças, seja na Páscoa, em qualquer comemoração que esteja passando, na vida mesmo, elas se espelham muito nos pais. Então, se ver o pai comendo besteira, acaba induzindo a pessoa a comer besteira também. Então, é bom os pais colocarem regras, né? Tentar não deixar disposto ali o chocolate o tempo inteiro para a criança, a vontade e geralmente crianças recebem uma quantidade muito grande de ovo de Páscoa, né? Aquela vontade de agradar, de padrinhos, tios, familiares. Então, o bacana é a gente fracionar, né? Esses ovos de Páscoa. E uma outra dica muito bacana, que eu acho super válido, pessoas que ganham muitos ovos de Páscoa, a gente pegar esses ovos, não armazenar todos. Quem sabe você doar algum ovo para uma instituição de queridade, pessoas que precisam mesmo, pessoas que não têm condição, né? De ter uma Páscoa tão amorosa como a gente tem, esse privilégio, né? Que é uma, pra mim é um privilégio muito grande, tá? Com a família. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente saber dividir. Tá aí, digamos que eu sou pão duro e não vou querer compartilhar esses ovos, não. Eu posso guardar esses ovos por quanto tempo? Então, na geladeira eles têm uma duração maior, por serem ovos geralmente muito industrializados, principalmente os chocolates ao leite, chocolate branco, a durabilidade deles vai ser maior, mas mesmo assim não é tão indicado passar de uma semana, acho que uma semana... Edgar Rodrigues, com sinceridade, ô vontade de adiantar essa Páscoa, viu rapaz? Olha que ovos de chocolate, eu tenho vontade de comer um chocolate. Kaique, falando em comer chocolate, o que que vou, na sua opinião, você como profissional, é melhor você ingerir muito chocolate de uma vez só no dia ou comer em várias etapas do dia, você vai lá e come um pedacinho? Então, o ideal seria o fracionamento, né? Eu acho que tanto na Páscoa quanto fora da Páscoa, tudo que é exagero não é uma coisa saudável, né? A gente tem que fracionar, a gente tem que saber quando comer e a indicação, né, que a gente tem é de mais ou menos trinta gramas por dia, que é equivalente mais ou menos três, quatro quadradinhos de chocolate. Então, você tira essa parte, mata a sua vontade e depois você vai comendo nos outros dias, não precisa ser tudo no mesmo dia. Kaique, então, a pergunta que não quer é que, ah lá, se eu ingerir muito chocolate, se eu fizer o consumo de muito chocolate, pode vir a dar espinhas, engordar. É, não só o chocolate, como vários outros alimentos, né, a gente tem que estar atento a isso. Chocolate, sim, ele é rico em açúcar, gordura, por isso que quando a gente for escolher o chocolate, a gente escolheu o chocolate menos prejudicial à saúde, vamos dizer assim. Por quê? O chocolate, ele pode causar acne, ele pode piorar o seu colesterol, a gente tem vários tipos de colesterol no nosso organismo, celulite também, pras mulheres aí que ficam preocupadas. É isso aí, pessoal, a Páscoa tá chegando, nada melhor do que a gente ter uma Páscoa inteligente. E esse foi o nosso bate-papo aqui com o Kaique Terra, inclusive quero agradecê-lo, foi esclarecedor aqui o nosso bate-papo, foi esclarecedor. Bom, eu como nutricionista, só tenho a agradecer o espaço de vocês pelo convite também. Queria dizer pra todo mundo que a gente não precisa ter medo de nutricionista, muitas pessoas hoje em dia, quando falam em nutrição, já fala, nossa, não posso comer isso, ou então não vou nutricionista porque ele vai me cortar aquilo e é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente tendo uma dieta, um plano alimentar balanceado, a gente consegue ter o chocolate, ter a cervejinha que as pessoas gostam, a gente não precisa abonir tudo da nossa refeição e não se desesperar no outro dia, que é o que acontece muitas vezes, as pessoas comem, exageram e no outro dia fica aquela loucura atrás de academia, atrás de correr e achando que vai dar algum resultado, mas não, o que conta mesmo é a rotina que a gente tem durante todo o nosso dia, antes e depois. É a disciplina, né? Kaique, você tá lá no Instagram, só pro pessoal encontrar você por lá. Bom, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sempre estudo dando dicas, receitas, faço um pouco dos meus treinos também, é arroba Kaique Nutricionista, segue lá que vai ser um prazer ter vocês lá. Pois é, Edgar Rodrigues, Gabriel Enderson para o JO. Aí está o Gabriel, nosso companheiro de trabalho aqui, muito obrigado aí pela a reportagem bacana sobre a Páscoa, parabéns aí ao Kaique Terra também, esse grande profissional da área de nutrição, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, conversar aqui com os nossos ouvintes. Nove horas e onze minutos. O abraço e aquele bom dia especial, a Gina Costa, a Fátima Gomes também, Maria Laura Costa, Neuza Terra, José Afonso, bom dia, Maria Lúcia, a Heloísa Maria Alves, a Lourdes Moreira também está com a gente, a Delma Alves, Margarida Seabra, alô Regina Cunha, bom dia, Luciano Castro, Rosinei Alves, Rosineia Alves, perdão, a Maria Wilma Terra de Araújo também, está com a gente, bom dia, deixa eu ver quem mais, Adalvo Oliveira, a Cristina Ferreira, Rosilene Oliveira, bom dia, alô Fátima Gomes, a Elizabeth Soares, Roninho Ribeiro, bom dia, Luzia Lima, ela está dizendo, a paz de Jesus esteja com todos, precisamos de muita força e fé, realmente Luzia, é isso mesmo, Ricardo Alexandre, bom dia, Adalto Costa, grande amigo aí, um abraço, Maria Auxiliadora, Maria Vicente, está com a gente também, a Cláudia Rosa, a Camila Melo, bom dia a todos vocês, quero parabenizar todos vocês pelo jornal autêntico e informativo. Ela está dizendo aqui, não seria a hora de vacinar os entregadores dos supermercados, porque podem ser um disseminador do vírus. Está aí a opinião e a sugestão da Camila. A Neuza Terra vai colocar barreira na saída de Piuí, saída de Piuí, lá onde, na saída pra São Roque, vamos dizer assim, né? A pergunta dela. O Danilo Bernardi está dizendo, natural que aconteça aglomeração nos supermercados. Portas de bancos, pra mim, não tem nada de normal. Aurora Rodrigues, pena que serão apenas quatro dias, esse decreto. A Jolina Moreira está com a gente também, bom dia, Silvana Moreira, Sandy Moreira, a Lena, a Vilma Berigo, Maria de Fátima Costa, Ana Margarida, Maria de a, deixa eu ver, a Terezinha Rodrigues também, o Rodrigo Menezes, bom dia Piuí, o ritmo de vacinação está próximo a um milhão de doses por dia. O final desse caos está próximo com as graças de Deus. Rodrigo, é isso mesmo, fé e esperança que em breve vamos sair dessa e a vacina é a única solução que temos. Ah, o Luciano Borges também, bom dia, Ana Aparecida de Melo, deixa eu ver quem mais, a Cleomar Carvalho e o Brasil atrasado com a vacina, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, tá aí a opinião dela. Deixa eu ver quem mais, Andréa Vieira, bom dia, a o Alessandro Coutinho está com a gente, a Maria Marlene Silva, bom dia, estou ouvindo o Jornal da Onda, obrigada, parabéns por vocês todos, muito bom, adoro muito, obrigado a vocês, bênçãos, proteção, pra nós todos, Maria. A Márcia Moreira está com a gente, a Neila Vânia e a Aparecida Moraes também. Bom dia, feliz Páscoa a todos da Onda, obrigado, desde já. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã. Bem, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, a Roselia Morim apresenta o Jornal da Onda, primeira edição. Eu volto na segunda-feira, aqui apresentando o jornal. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quarta-feira pra todos nós, a gente se fala, na próxima segunda-feira, estarei aqui de volta no JO. Um abraço a todos, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Onda.